Fala galera, papo de comida na área, sejam todos bem vindos a mais um novo vídeo no canal Galera, infelizmente eu tenho uma notícia triste para passar para vocês Vocês viram aí no título e perdemos galera o celular do canal papo de comida Não apenas o celular, mas é a nossa câmera do canal papo de comida É esse celular daqui galera Celular Xiaomi Note 10 Lite É um celular que a gente grava o vídeo galera Fui roubado galera e eu vou contar para vocês Estou apenas aqui com o carregador dele Estou muito triste galera porque é um celular que ele me proporcionou esse sonho de gravar para o YouTube E vocês viram que as imagens ficam sensacionais, o áudio Esse celular ele nos proporcionou hoje, ganhamos mil inscritos E vocês que não assistiram o vídeo dos mil inscritos, acompanha a gente Fizemos com todo carinho para vocês E vou contar para vocês agora galera como aconteceu Eu comprei um equipamento novo para o canal papo de comida Para a gente gravar O equipamento veio errado Fui no centro da cidade que fica aqui no Rio de Janeiro Trocar o equipamento Além disso, no dia dos namorados eu acabei trabalhando Não tendo tempo para presentear a minha namorada Dar um presente para ela, dar um passeio Então eu tive a ideia de comprar também um presente para ela Preparei um presente muito especial E infelizmente, indo no sentido da casa dela Eu consegui entregar o presente dela Fiquei muito feliz Eu consegui deixar também o equipamento que eu fui trocar na casa dela Só que na saída, na despedida Eu acabei sendo abordado por motoqueiros Bandidos que estavam numa moto E eles acabaram levando tudo E ainda mais Eu tinha uma reunião para ir E essa reunião ela começava depois Ela era com um grupo de jovens Iria começar 8 horas Eu tinha um bolo Eu tinha refrigerante Eu tinha uma responsabilidade depois De sair da casa da Isabela E infelizmente, também prejudiquei essa reunião Por questão do fato de eu ser roubado O carro não era meu, galera O carro era do meu pai Eu ainda estou muito abalado com tudo o que aconteceu E eu estou muito triste, galera Mas uma coisa eu quero falar para vocês Independente do que for, galera Não desista A vida, teremos muitas dificuldades Muitas lutas Mas a gente não pode parar A gente não pode parar de marchar De seguir adiante E isso que eu falo com vocês Galera Independente do que esteja acontecendo Na vida de vocês Dificuldades Mas não pare Nunca desista dos seus sonhos Eu sei que era um ótimo celular Não sei se eu vou ter condições De comprar um outro tão cedo Mas eu sei que um dia eu terei Um novo celular Bom E iremos fazer uns ótimos vídeos para vocês Galera Eu quero agradecer em especial O Caio O Bruno Que fazem parte do canal Papo de Comida Que eles sempre deram o apoio aí Para que o canal cresça O Caio Vocês conhecem Essa figura engraçada aí Que vem trazendo alegria Humor aí Para vocês Eu fico na parte da apresentação do canal E o Bruno é da parte da filmagem E a gente está unido galera A gente vai dar a volta por cima A sociedade está muito perigosa Mas vamos prosseguir galera Vamos seguir É isso galera Muito obrigado por acompanhar o canal Não se esqueça de ver os nossos vídeos Compartilhar Eu quero também agradecer em especial Todos vocês que acompanham o nosso canal Se vocês não são inscritos Se inscreva no canal Dê essa força Para que o canal cresça E é isso Muito obrigado por tudo Estamos com essa dificuldade do celular Estou gravando com o celular da minha mãe Mas vamos dar um jeito E vamos trazer mais vídeos Bem bacana Bem interessante para vocês Galera Não se esqueça Compartilha o vídeo Se inscreva no canal E até o próximo vídeo galera Tamo junto Valeu